Mesmo que os anos passam e até mesmo que a distância nos separa e ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja e o que levantou enfim Com o Mestre aprendemos a ser valentes e na guerra de repente jamais vamos recuar Pois singiu-nos de uma força onipotente, esse Deus onisciente, certamente nós iremos triunfar Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós, foi um prazer cantar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos e por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade um dia vai me visitar, ou se a ilusão do mundo vir pra derrubar Perseguido, angustiado, lembrarei que ao seu lado descobri o dom divino, o ato de cantar Seja humilde, nunca toque essa riqueza, não se esqueça que a beleza verdadeira é interior Muito embora muitos não te compreendam, o que Deus cantou em nós O mundo não pode entender, mesmo estando em qualquer outra cidade Mesmo estando em qualquer outra cidade, levaremos a irmandade, o que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente, mostrando a felicidade de cantar pra quem nunca não cantou Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós, foi um prazer cantar ouvindo a sua voz E cantar como cantamos vai sentir o que sentimos e por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade um dia vai me visitar, ou se a ilusão do mundo vir pra derrubar Perseguido, angustiado, lembrarei que ao seu lado descobri o dom divino, o ato de cantar É isso aí, quem canta os males espanta Deus abençoe Deus abençoe